Fala pessoal, criando então esse vídeo aqui para explicar o que é a Builderall Brasil. Provavelmente tu não chegou a esse vídeo porque tu já ouviu falar nessa plataforma, mas aqui eu vou explicar como é que ela funciona, alguns detalhes aí que são importantes. Então basicamente o que é a Builderall? Ela é uma plataforma, um pacote de ferramentas para quem quer empreender online, ou até tem um negócio físico, mas obviamente hoje mesmo tendo um negócio físico precisa estar na internet, então ela vai te dar esse pacote de ferramentas, todas as ferramentas que tu vai precisar para empreender online. Então tu vai ter desde o criador de site, deixa eu entrar aqui, no caso o nome aqui do criador é o Cheetah Builder, Cheetah porque é aquele bicho, o guepardo em inglês, que é rápido porque realmente é um site rápido de carregar. Tu tem um Mail Emboss que daí é para sequência de e-mail marketing, disparo de e-mail marketing. Tu tem aqui um outro site builder. Também, se tu já tem o teu site WordPress também, tu consegue integrar aqui, a Builderall também é hospedagem. Tem a ferramenta autoresponder aqui para Instagram, editor de foto, também consegue aqui editar. Deixa eu abrir também. O Cheetah eu estou gostando muito de usar ele, por exemplo aqui, deixa eu editar esse site, criar uma página. Porque tu já tem todos os templates prontos, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar uma página já aberta. Já tem todos os templates prontos, basicamente arrastar e soltar, colocar formulário de contato ali, integrar com o teu Mail Emboss, que é a ferramenta de e-mail marketing que eu comentei. Por exemplo, tu consegue aqui adicionar um painel, já tem tudo pronto aqui, os templates. Ó, gostei desse... Esse aqui, eu clico. Ele vai, ele vai aqui para baixo, ó. Já está aqui prontinho, só precisa clicar aqui e escrever o que tu quiser. Salva, publica, muito fácil. Aqui o editor de imagem que eu acabei abrindo. Esse aqui é um lead, né? É um lead que acabou de entrar na minha rede. Esse aí, a Builderall, além de ser uma plataforma para tu gerir o teu negócio, tu também pode ser um afiliado da plataforma e trazer novos clientes, né? Da plataforma e tu vai ser comissionado por isso. Muito bem comissionado, diga-se de passagem. Porque é uma comissão recorrente, né? Com uma assinatura, um software SaaS de assinatura. Então, tu consegue... As comissões são recorrentes também. Eu vou deixar o link na descrição, tanto da plataforma, quanto dessa questão aí de ser afiliado também, tá? Caso tu se interesse. Então, aqui, outras ferramentas que tu vai ter disponível. Ferramenta de webinar, se quiser criar. Tem como criar aplicativo. Eu nunca cheguei a mexer muito em detalhes, mas tem como tu criar um aplicativo. Aplicativo Builder aqui, pra tu criar um aplicativo pra celular. Criador de chatbot. Bem bacana, gostei. Notificação browser, né? Pra tu criar anúncios no navegador ali do teu visitante. Tá aqui, integração de WordPress. Builder all canvas, é bem legal essa plataforma aqui, essa ferramenta aqui. Tu consegue criar um funil profissional de vendas. Bem bacana. Mapa de clique, pra ver onde os seus visitantes estão clicando. Deixa eu ver o que mais vale a pena mencionar. E-learning, se tu quiser criar uma estrutura de um curso online, né? Daí tu consegue deixar uma área de membros, né? Só pra quem é teu cliente. E uma área aberta, enfim. Editor de vídeos, bem bacana também já mexi. E-mail profissional. CRM também, que é a gestão de vendas, né? O software de gestão de vendas. Tudo isso embutido. Então, o intuito da plataforma, esse é isso. Um pacote, né? Uma plataforma tudo em um. Pra tu gerir diversas ferramentas de marketing digital. Essa proposta de valor da empresa é muito bacana. Eu gostei muito disso, até que eu sou cliente da plataforma. Então, aqui, por exemplo, adicionar um funil, o canvas. Deixa eu mostrar aqui. Teste um. Teste. Próximo. É, gerar vendas. E aqui ele já vai te mostrar alguns tipos de funis, né? Tem uns bem complexos, assim, que até exagerado é realmente pra quem já é mais avançado, né? No marketing digital. Mas, por exemplo, esse aqui. O clica. Dá pra até fazer o preview. De como é que vai funcionar o teu funil. Deixa eu clicar aqui em um outro. Não sei se esse daí é todo em branco. Acho que esse lá dá tudo em branco. Ó, por exemplo, tu quer baixar esse e-book. Olha, já tá tudo pronto. Se tu quiser editar. O que tu vai escrever aqui, né? E tu consegue... Enfim, tá fora, né? Porque eu não publiquei. Mas, enfim, tem vários templates já pronto. Eu seleciono esse aqui. Olha, tu consegue mexer aqui tudo no... De como é que vai funcionar o teu funil. Ah, ele vai entrar nessa página. E aqui é o checkout. Tem o vídeo de vendas. Muito bacana de mexer aqui. Dá pra dar uma brincada legal aqui. Então, acho que é basicamente isso. Eu queria mostrar. Fazer só um panorama geral, né? De como é que funciona a plataforma Builder ao Brasil. Apesar desses nomes em inglês. A plataforma é brasileira, né? É do brasileiro Eric Salgado. Ele mora nos Estados Unidos. Ele lançou, acho que primeiro lá. E depois lançou aqui. Se eu não me engano. Mas é uma plataforma brasileira. Do Eric Salgado. E... Enfim, qualquer dúvida, deixa no comentário alguma questão. Vou deixar os links aí na descrição. Pra quem quiser conhecer mais. Tem um período de teste gratuito. Trial, né? Pra tu testar a plataforma antes de realmente comprar. Pra ver se é pra ti mesmo. Pra ver se vale a pena. O suporte deles é bem bom. Eu gosto. Tem aqui o suporte live, né? Assim como tu consegue abrir ticket de chamado. Caso tu tenha alguma dúvida. Né? É uma plataforma... O suporte deles é muito bom. É fácil de usar. Tu tem treinamentos, tutoriais aqui dentro também. Né? Mas às vezes, mesmo com o treinamento, é bom chamar o suporte. Caso tu fique com alguma dúvida, tu consegue chamar o suporte ali. Através de ticket. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Se quiser, se inscreva no canal. Deixa o teu like. Se tu gostou dessa minha explicação aqui. Desse vídeo que eu criei. E aí, como eu falei, os links vão estar na descrição e também, se quiser deixar um comentário e alguma dúvida, eu vou ter o prazer enorme de responder a todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.